Tem uma decisão do STF, que prova, do STF, Alta Corte, que prova que boa parte daquele território no Pontal do Paranapanema é área devoluta, área pública. Área pública que hoje, boa parte dela, está invadida, aí de fato é invadida por grileiro. E me causa espanto que no inquérito da polícia em São Paulo, trata um movimento social como criminoso, mas não trata os bandidos, ladrões, os grileiros de terra que roubam terra pública. Terra devoluta é terra pública e que pela Constituição deve ser destinada para a reforma agrária. Porque quando o Estado não implementa, quando o poder público não cumpre com a Constituição, é legítimo que a população se organize e lute para reivindicar que aquele direito seja implementado. Essa CPI está completamente desnorteada. Mostra claramente que está na hora de acabar com essa palhaçada aqui, para a gente começar a discutir o que interessa para esse país.